Olá a todos, sejam muito bem-vindos, espero que estejam bem. Neste vídeo venho mostrar-vos e falar-vos dos primeiros recebidos do blog. Pois é, algumas marcas já começaram a apostar neste meu pequeno projeto. Se bem que há outras que ficam um pouco renitentes, mas isso agora não interessa nada. Então, a Woodboys foi a primeira marca a apostar no meu blog. A Sónia, para quem aproveito para mandar um beijinho, apareceu exatamente quando eu queria terminar com este projeto. Tive uma altura em que achava que não fazia sentido continuar com um projeto que, à partida, ninguém estava a dar valor. Havia seguidores que sim, que davam muito valor, mas havia outros que parece que menosprezavam aquilo que eu fazia. Mas, bom, o que interessa é que eu continuava a escrever e era isso que me dava bastante gozo. Então, a Sónia enviou-me um e-mail a perguntar se eu queria, com um budget, a perguntar se eu queria gastar em produtos da marca. E eu disse que sim, claro que aceitei, porque senti que se uma marca quer apostar em mim, é porque, se calhar, aquilo que eu dou está a ser bom. E foi isso, então, que me levou a continuar com este projeto. Mesmo que lentamente, de uma forma simples, nada compulsiva, e então eu continuei. A Woodboys, para vos explicar um bocadinho, é uma marca alemã, que vende outras marcas. Portanto, nesse site, que eu vou deixar todas as informações aqui na box, vocês encontram marcas como Replay, Levis, Jack & Jones, Nike, entre muitas outras marcas. Então, a Woodboys foi a primeira marca a apostar no meu blog. Eu escolhi os produtos, enviei os links dos produtos com os respectivos números à Sónia, e ela enviou-me, então, os produtinhos. Assim que chegaram a casa, foi um êxtase total. Abri-os logo, comecei a usar logo alguns deles. E, sem dúvida, vale pela qualidade e pelo tempo que se espera, porque a encomenda demorou cerca de três dias, se não estou em erro. Pronto. Então, para vos mostrar. Eu escolhi este Bomber. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Ele é cinzento e bege. Tem, assim, os punhos com elástico. E ele é cardável. Foi ótimo para aqueles primeiros dias em que o verão esteve muito incerto, que eu optei por usar com uma t-shirt por baixo e estava ótimo. O material é bastante bom, por acaso. Não estou nada arrependido de o ter pedido, digamos assim, porque não o comprei. Mas gostei bastante. Como pensa, é uma malha bastante boa. É cardado, tal como já referi. E gostei bastante das cores. Acho que é bonito. Então, o segundo produto que eu escolhi daquele primeiro Badget que me foi dado foi este casaco. É tipo um blazer, mas é um blazer de malha. De facto, na imagem não parecia ser aquilo que é. Nunca pensei que fosse desta malha. Ainda não o pude vestir, porque ainda não tive forma nem ocasião de o vestir. Mas, por acaso, também gostei. Há aqui só um senão, porque esta parte vinha descozida. Não sei se é suposto ou não, mas também gostei da cor. Eu gosto muito dos azuis. Eu vivo muito com roupa azul, com roupa muito, assim, um tom mais escuro. Eu não vos estou a dizer as marcas, porque são marcas estranhas que eu não sei pronunciar. Bom, recebi também esta suete da Pátria Mardini, que já usei algumas vezes. Agora ela está adobada. E até já fiz look no blog, com esta camisola e com o Bomber. Que eu depois também, entretanto, deixo os links. Ela é uma malha fininha. Dá perfeitamente para usar agora, porque o verão tem estado incerto e isso está a me irritar profundamente. Mas, de facto, dá para usar. O estampado, tal como podem ver, é suposto ser mesmo assim, digamos que quebrado, craquelado. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é assim, parece que está partido. E é suposto. Por acaso, também gostei bastante. A malha é fininha, como referi, mas é de qualidade. As mangas voltam a ter os punhos. E aqui em baixo também. E eu, por acaso, gosto das camisolas e dos casacos com o punho. Porque dá sempre para ficar o punho e depois os relógios e as pulseiras que nós estamos a usar na altura. Nessa primeira encomenda, eu pedi também estas botas da Jack & Jones. Foram perfeitas para aqueles dias em que esteve a chover. São, assim, aquele modelo preto, mais vintage. Assim, digamos que... É um preto acinzentado. E o facto de ter esta plataforma dá bastante estabilidade ao pé. O número é exatamente igual ao que eu uso em Portugal. Portanto, não difere. Mas é sempre um risco encomendarmos calçado pela internet. Se bem que das encomendas que fiz, ainda não me arrependi. Graças a Deus. E pronto. Gostei bastante. Tem este cano semi-alto, digamos assim. Gosto bastante de ver com calça justa, dobrada, que fica sempre aquele rebordo da calça aqui. Por acaso, fica muito giro. São muito interessantes. Já os usei bastantes vezes e continuam com um ótimo estado. E isso é muito bom. E posso perfeitamente usá-las agora no verão, à noite, numa saída. Acho que estão perfeitas. Também já fiz look com ela no blog. Aliás, já fiz vários looks com elas no blog. Que, entretanto, volto a referir que vou deixar aqui em baixo os links. E estou bastante satisfeito. Numa segunda encomenda, a Sónia voltou a contactar-me algum tempo depois. E numa segunda encomenda, eu optei por escolher umas sapatilhas que eu já andava a namorar há séculos. Adoro a cor. Também já fiz look com ela no blog. E são estas Nike Air Max. Eu adoro a cor. Adoro, sem dúvida, o Bordeaux. Porque é uma cor que, segundo aquilo que eu já amo, que eu já vi, vai-se usar nesta próxima estação. Adoro o preto misturado com o Bordeaux e com o branco. Acho que fica belíssimo. Acho que são mesmo muito, muito bonitas. E com estas sim, tive muito medo de as encomendar por causa do tamanho. Porque não tinham o meu número. Então eu pedi um número abaixo. Eu calço 43. Pedi o 42 e fiquei a rezar para que me servissem. E serviram. Então isso fez-me ficar completamente em êxtase. Porque eu gostei tanto, tanto delas. Tanto da cor que, sem dúvida, não estou nada arrependido. Bom, mesmo se os números não coincidissem, a Sónia deu uma possibilidade de voltar a enviar a encomenda. E então eles voltavam a enviar-me os números certos. E assim foi. Não estou arrependido de estar a ser, digamos que, patrocinado pela Wood Boys. Porque, sem dúvida, é uma marca com a qual eu vou ter um carinho enorme. Porque foi a primeira marca a apostar no meu blog. E naquilo que eu tenho vindo a desenvolver ao longo deste tempo. É um projeto pequenino. Há marcas que se recusam a trabalhar com bloggers que tenham poucos seguidores. Sim, poucos seguidores. Eu tenho cerca de 200. Mas posso dizer que praticamente todos são fiéis. Há pessoas que têm, se calhar, 3 mil seguidores. Que eu gostava de os ter, obviamente. Porque é sinal que chegamos a um maior número de pessoas. Mas que, se calhar, não são tão acidos como os meus. É assim, não sei. Não percebo. Mas há marcas que só trabalham com cerca de 3 mil, 2 mil seguidores. É certo que é uma forma de segurança para eles, não é? Porque, através daqueles seguidores, vão conseguir chegar a um maior número de pessoas do que, se calhar, eu. Digamos assim. A segunda marca com a qual eu contatei, desta vez fui eu mesmo a contactar com a marca. Porque eu também gosto de dar a conhecer o meu projeto às pessoas. E eu contactei com a página do Facebook WeAreBeautiful. E deu-me também a possibilidade de escolher um produto. Essa mesma página está relacionada com produtos de beleza e produtos roupas, calçado, maquilhagem, etc. E eu optei por escolher este EOS. Eu já andava há muito tempo para o experimentar. Para comprar um. Mas eles são, assim, um bocadinho caros. E então, como tive esta oportunidade de pedir, achei por bem pedir. Este é de tangerina. O EOS mais não é do que um batom hidratante para os lábios. E, segundo eu vi na net, tem como base produtos naturais ou algo desse género. Pronto. Eu testei, eu usei, eu fiz a review no blog. Entretanto, também deixo aqui as descrições e os links. E gostei bastante de usar. Mantém os lábios hidratados por muito, muito tempo. E o único senão é que, como é tangerina, ficamos com muito sabor, com aquela impressão de tangerina nos lábios, digamos assim. Mas, sem dúvida, que eu voltaria a comprar. E vou voltar a comprar assim que acabe, porque é bastante bom. A última marca com a qual eu contactei, que também foi belíssima, que me ajudou bastante, foi a Holly, Holly Clothes. É uma página no Facebook que aposta neste tipo de t-shirts com este estampado mais irreverente, digamos assim. Eu vi uma das apresentadoras do curto-circuito a usar. Procurei a marca no Facebook e contactei com eles. E eles foram super, super, super acessíveis. A t-shirt também é uma boa malha. Volto a referir. Tem aqui o logo da marca Timbrado. Tanto aqui, como no reverso da camisola. Sem dúvida que gostei. Já fiz look com ela no blog. Eu costumo usá-la e dobrar as mangas, porque acho que fica assim um look mais descontraído. E sem dúvida que estou muito satisfeito com estas parcerias que fiz. São poucas, mas sem dúvida que são aquelas que me estão a dar mais gosto. E pronto, espero que tenham gostado. Acho que me alonguei um bocadinho no vídeo, no tempo do vídeo. Eu não quero que os vídeos fiquem muito longos e muito massivos. E vou, entretanto, deixar-vos todos os links aqui na box de informações. Tanto do blog, como das minhas redes sociais. Façam like, sigam-me. Façam... Subscrevam, partilhem. Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem e que eu vos tenho pedido. Muito obrigada por tudo e até um próximo vídeo.